A dengue continua e no verão é época onde ocorre mais casos de contágio da doença por causa das chuvas que podem ocasionar focos e permitir a evolução das larvas do mosquito. Veja bem, não estava dando muito foco, mas agora como choveu, então a gente pede as pessoas agora o que? Para ter bastante precaução em que? Em olhar os seus quintais, entendeu? Olhar aquelas vasilhas que podem estar acumulando água e a gente não deixa sempre de estar no alerta, porque a dengue, ela pode ter dado uma paradinha, a gente não está escutando falar muito da dengue, mas as pessoas tem que ter certeza, tem que saber que a dengue ela não acabou, entendeu? A dengue sempre vai existir e a dengue sempre pode estar no seu quintal. Quando você menos espera, ela pode estar dentro da sua casa, principalmente agora nessa época de chuva. Para isso, as equipes de combate à dengue trabalham constantemente para manter o município o mais longe possível das ameaças do mosquito. O trabalho é constante, entendeu? Ele é no dia a dia, todo dia, os nossos agentes estão na rua e estão fazendo o nosso trabalho. Então a gente pede também à população que deixe os nossos agentes adentrados dentro da sua casa, entendeu? Que trate os nossos agentes bem e que mostre para eles também, que nos ajude, entendeu? A identificar onde estão os focos.